Bom dia, tudo bem com vocês? Espero que tudo ótimo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal se você ainda não me conhece, eu sou a Márcia, se você está voltando, muito obrigada por voltar essa é uma leitura atemporal para quem tem Sol, Lua, Ascendente e Vênus em Virgem e você já sabe, é uma leitura geral, não tem como ressoar com todo mundo absorva aí o que for para você, o que não for, solta para o universo, agradece e se não bater nada com você, dê uma olhadinha caso você queira no primeiro link que aparece aqui na descrição do vídeo, que tem todas as leituras para o signo de Virgem ou dê uma olhadinha nos outros signos fortes do seu mapa se você está aqui espiando algum virginiano, pode ser que ele esteja falando diretamente com você e se ressoar 100% com você e você quiser focar nas energias que estão por trás do aprendizado ou nas ferramentas de cura para desenrolar essa energia tem uma leitura de aprofundamento disponível para você, o link está aqui na descrição do vídeo e ela é para o canal de membros, tá bom? do nível, a cura de cada signo, a cura de todos os signos eu nunca lembro o nome, você já sabe, né? então assim, veja direitinho quando você for se tornar membro porque tem cinco tipos de assinaturas, tá bom? então, se você quer ter acesso a todas as leituras dos signos acesse lá certinho a assinatura que você deseja porque tem o nível gratidão, que é o nível abaixo e aí você não vai ter acesso, tá bom? tem cinco tipos e para as leituras de aprofundamento das leituras intuitivas é o cura e expansão que é o último nível então, muitas pessoas estão fazendo confusão aí assinando, né? no nível que não queria então eu estou recebendo muitas mensagens por isso que eu estou dando recadinho eu estou rouca ainda para quem sabe na semana passada, inclusive me desculpe, mas está saindo com atraso ficaram seis signos para a outra semana eu comecei a postar semana passada as leituras dos signos eu fiquei super doente perdi a voz estou me recuperando e por isso estou rouca então peço aí coloquei a captação no microfone o mais alto possível espero que vocês me escutem bem e peço aí a compreensão de vocês, tá bom? pelas tossidas e que eu ainda não estou 100% recuperada, tá joia? estou aqui com a carta da emergência da geometria sagrada arcturiana para nós irmos recebendo essa emanação de cura a frequência da emergência nos convida a viver nossa realidade com a inocência e a... como seria? o encantamento da criança para contemplar e celebrar a beleza que nos rodeia que linda, né? a mensagem então, deixa eu colocar aqui para vocês para vocês irem recebendo esta emanação de cura enquanto vocês assistem o vídeo, tá bom? sobre consultas particulares todo o agendamento o pagamento e todas as informações vocês encontram no site aqui na descrição do vídeo porém a agenda está fechada no momento eu abro a cada quinzena só que como eu fiquei doente estão todas as consultas atrasadas e eu não sei quando eu vou abrir novamente tá joia? e para quem quiser saber mais sobre o meu trabalho com nutrição holística eu tenho o PITA que é o programa de iniciação a terapia alimentar no qual eu levo as minhas consultas até a casa de vocês porque eu não faço mais consultas individuais de nutrição holística só de taroterapêutico e florais de bar então todas as informações se você quer cuidar da sua saúde física, emocional e espiritual através da alimentação e das ervas tem o link aqui na descrição do vídeo também, tá joia? quem é membro do Nutrindo Corpo e Alma e Cura e Expansão dois níveis aqui de assinaturas do canal tem 25% de desconto para adquirir e tem um link especial para vocês lá dentro da área de membros na minha comunidade tá joia? a nossa energia porque eu sou virginiana também caso vocês não saibam o eremita olha que coisa maravilhosa ou seja eu já gostei estou pegando aqui virginianos que estão 100% focados em vocês mesmo a energia focada em vocês e essa energia do eremita é muito de buscar a própria luz interna é uma energia de solitude mas uma solitude muito boa um recolhimento é um processo de autoconhecimento de desenvolvimento pessoal e dinheiro, hein? e aqui não é só dinheiro não é só abundância material não a carta dos peixes fala muito de abundância em todos os sentidos inclusive assim de se aprofundar nos próprios sentimentos né? carta da foice eu vejo essa energia do cortar tudo que não está alinhado e até por isso esta esta energia assim de solitude né? de busca interna e nós temos aqui a carta da aliança eu estou vendo aqui uma energia de pessoas que estão muito focadas no trabalho também depois de uma finalização de uma aliança importante pode ser uma amizade pode até ser por exemplo uma sociedade né? você estava numa sociedade terminou esta sociedade e agora você está num projeto novo super focado no trabalho e eu vejo assim colhendo frutos maravilhosos aqui no fundo do maço nós temos o chicote o sol e a montanha e a carta da mulher aqui a carta do chicote fala muito de conflito mas eu vejo assim com essa carta do sol é algo como se tivesse assim sendo clareado na vida dos virginianos sabe? algo que causava muito conflito ou então vocês estão aí para ter uma conversa nada fácil eu vejo assim ou vocês tiveram muitos atritos em alguma situação aqui provavelmente esta aliança importante na sua vida pode ser um amigo pode ser um relacionamento como eu disse uma sociedade importante alguém com quem você tem realmente uma uma assim ligação especial que você considera muito e eu vejo assim ficando muito claro para vocês onde é que estavam os problemas sabe? eu vejo algum tipo de conflito alguma discussão sendo trazida à tona para isso tá? para que fique muito claro para vocês assim onde estavam os principais bloqueios onde estão os principais problemas para outros virginianos aqui pode ser com essa o chicote o sol e esse bloqueio está falando muito pedindo assim um alerta para você tomar cuidado porque o sol também tem aquela conotação assim do ego né? então para tomar cuidado com os conflitos aí porque tem aqui uma algum tipo de parceria importante na sua vida tá? com muita possibilidade de dar certo mas que de alguma forma você pode ter cortado ou essa pessoa ter cortado com você por causa do ego mesmo e aqui o que está interferindo o que está na a única coisa que está impedindo você de estar bem nesta aliança é o próprio ego e eu vejo vocês buscando muito essas respostas dentro de vocês neste momento tá? me fala também de muita se for um relacionamento amoroso aqui tem muita química né? nesta nesta relação que terminou e na verdade isso pode ser até assim um obstáculo entre vocês é ou foi de alguma forma para que as coisas se aprofundassem mais porque é como se assim vai conversar acaba na cama ou a química é tão boa que você nunca achou que a pessoa tivesse sentimentos profundos por você e você achava que era só isso sabe aquela coisa assim e aí eu estou vendo assim virginianos buscando muito essas respostas agora tá bom? é gente aqui nós pega fogo cabaré né? eu não posso cantar muito esses dias estou bem imitada mas a música vem do mesmo jeito né? clarificando aqui com quatro de espadas o adiamento o mago clarificando a foice exatamente isso e a imperatriz com a aliança e os amantes no fundo do maço o sol e o quatro de paus quer 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 casar comigo ser nós que vão os amigos desculpa né gente mas assim amantes sol quatro de paus imperatriz e aliança na mesma na mesma leitura desculpa mas saiu aqui tem virginiano aí querendo pedir a mão de alguém ou alguém querendo pedir a mão do virginiano só isso que eu acho sabe essa história que eu falei por último aqui de pra muitos virginianos vocês tiveram uma relação cortada e aí pode ser vocês cortaram a pessoa cortou com você mas aqui tem dois arcanos maiores e assim mais dois no fundo do maço é é como se essa parceria tivesse sido afastada da sua vida porque tá vendo aqui adiamento com a carta dos peixes vocês precisavam e talvez a outra pessoa também focar na carreira na parte material na parte profissional sabe aquele momento que a espiritualidade vem e coloca o dedinho e fala assim é hora de trabalhar né é e assim durante este processo além de trabalhar porque como eu falei muitos de vocês muito focados na carreira aqui é vocês passaram por um processo de autoconhecimento muito grande eu vejo que assim emocionalmente vocês não ficaram nem um pouco felizes com essa história porque tá vendo que essa pessoa tá aqui é tudo cinza aqui em volta pessoa com essa cara de desacorçoada aqui né olhando tipo assim tem muita coisa boa aqui tem um colorido mas tá vendo que o colorido tá vindo bem aos poucos porque eu tô vendo que vocês estão agora sim colhendo os frutos deste trabalho ou estão para colher e de acordo com o que você vai vendo esses frutos nascerem você vai ficando mais animado aí com a sua vida no geral né mas e aqui além porque o que que acontece como eu falei pra vocês ou a química ou o excesso de conflito dessa parceria ou deste relacionamento né porque aqui pode ser qualquer tipo de relacionamento né gente pode ser uma amizade que vocês estavam grudados demais estava atrapalhando os estudos a carreira pode ser uma por exemplo uma sociedade que sabe assim às vezes casais até que trabalham juntos e aí a relação estava intensa demais e roubando muita energia de vocês tá aqui e isso estava criando um bloqueio para a vida de vocês então a espiritualidade foi lá e separou e aí é como se assim esse corte tá vendo a carta do mago né esse corte na verdade foi extremamente necessário isso aqui que aconteceu essa separação foi só um adiamento literalmente aqui né mas isso foi extremamente necessário para que você refizesse a sua vida e a outra pessoa também para agora poder ter inclusive a carta da imperatriz fala também de abundância é a carta aqui né da criatividade né então assim pode ser uma nova pessoa chegando para vocês ou a mesma pessoa voltando aqui não importa mas aqui não é importante eles estão falando assim para você saber que esta aliança estava aqui de alguma forma atrapalhando o seu poder de criação quando a gente pega aqui né a carta do chicote com o sol fala muito da energia sexual do nosso chakra sacral que é onde está localizada essa nossa energia sexual que gera todo tipo de abundância na nossa vida que cria tudo na nossa vida né então essa pessoa de alguma forma estava bloqueando essa sua prosperidade tá mas é você está aí para retomar ou para conhecer uma nova pessoa porque é como se você tivesse agora alcançado inclusive com essa carta do eremita aqui essa maturidade e até assim foi um grande um aprendizado de dividir as coisas e saber de colocar sua energia de forma diferente sem prejudicar alguma área da sua vida tá então assim se você está triste aí aqui nessa energia do eremita sozinho né saiba que foi por isso por isso tá aqui a carta da lua tá vendo a carta do confronto a partir do momento que esse de alguma forma foi interrompida essa sua relação seja ela de qual tipo for você teve aí que confrontar muitos medos seus inclusive padrões de abandono da sua infância você teve que olhar pro seu lado sombra que é exatamente essa busca do autoconhecimento aqui do eremita e isso fez com que você crescesse muito não só pessoalmente como também na sua carreira né e ter essa evolução assim de alma ou seja este corte manifestou tá vendo que aqui é a carta da existência pessoa sozinha ali pensando na vida olhando pras estrelas é como se o virginiano aqui com esse corte tivesse passado por um processo de ascensão por uma nova etapa do seu despertar tá extremamente necessário temos arcanos maiores aqui ou seja é a espiritualidade colocando o dedo aí e falando agora é hora disso muitos arcanos maiores aqui né nessa leitura o que mais aqui que a espiritualidade tem pra falar pra gente ah gente esse é o último é a última quinzena que eu estou fazendo nesse formato porque a partir do próximo mês eu fiz inclusive uma enquete que vocês escolheram pra ter uma leitura mais longa de signo por mês com um aprofundamento também um pouco mais longo e com uma indicação de floral uma vez por mês e aí que se você se identificar você pode ir fazendo o tratamento né do floral porque um floral costuma durar de 3 a 4 semanas então dá o tempo certinho e na outra quinzena dos signos vai ser leitura de amor eu não sei se todas juntas ou separadas ainda não sei mas leituras mais curtinhas de amor então você que assina aqui o canal pra ter acesso às leituras de aprofundamento dos signos só pra vocês saberem que essa é a última quinzena que eu faço nesse formato tá bom esqueci de falar no início do vídeo e aqui o as de espadas tá vendo ó o as de espadas com o mago né é duas cartas de número 1 o início e o início depois de um corte aqui carta da foice que inclusive é a carta 10 que fala de finais de ciclo e aqui é o as da espadas né de espadas né gente não é aquele as assim amorzinho é tipo clareza de crenças ou seja e tá vendo você soltando aqui uma borboleta e tá vendo que é esse raio verde que é o raio da cura então é como se você tivesse assim se transformando tendo clareza de quem você é tendo clareza do que você quer pra sua vida realmente se curando e soltando né se transformando e soltando aí cortando da sua vida como tinha falado aqui com essa carta da foice tudo que não faz mais sentido pra você uau né virginianos passando aí por grandes transformações coisa maravilhosa sucesso e crescimento oito de paus tá vendo agora é a hora da olha gente que lindo isso aqui a cura carta da estrela as de copas e chakra básico olha isso vocês concretizando manifestando um novo amor na vida de vocês ou o retorno daquele amor chakra básico fala muito dessa concretização olha aqui gente seis de copas pra muitos é o do passado mesmo aqui vocês gostando ou pode ser um novo amor mas com uma conexão de almas alguém que você já conhece de outras vidas não vamos romantizar vocês já sabem mas aqui neste processo de cura que vocês estão passando agora vocês manifestam isso aqui e pra muitos aqui inclusive uma cura ancestral que tá muito ligada ao nosso chakra básico mas o chakra básico também fala muito de você estar aprendendo uma grande lição de foco de concentração ou seja de organizar sua vida aqui no material distribuindo a sua energia de forma saudável e concretizando materializando aqui esta parceria na vida de vocês olha que coisa linda e pra quem é amor do passado tem uma energia muito forte de logo em breve esta pessoa entrar em contato 8 de paus fala de comunicação é uma energia muito rápida tá então fala desta pessoa ou você entrar em contato com essa pessoa aí depende da situação de cada um né mas eu vejo que é mais a outra pessoa entrando em contato com você tá vendo que essa pessoa tá olhando aqui pro lado esquerdo também né que fala muito de olhar para o passado pra muitas pessoas e alguém com quem você já plantou algo e agora está brotando tá vendo aqui os brotinhos ó gente vocês me desculpem viu não tá fácil não tá fácil coisa linda gente isso aqui virginianos eu tô gostando demais demorou pra sair o meu signo mas pelo menos saiu um negócio bom na verdade parei justo do meu falei ô vida queria tanto nossa senhora pulou aqui falei que tem mensagem por aí comunicação aberta tire um peso do peito fale com amor e seja ouvido tá e aqui ó Mahavatar Babaji expansão de alma falei que era uma virginianos aí subindo um degrau a sua consciência está expandindo você entende as conexões entre todas as coisas ae virginianos não tomamos bronca a gente vive tomando bronca né dessa vez parece que o negócio foi então aqui como eu falei varia pra cada um aí mas pode ser que você entre em contato ou essa pessoa entre em contato mas eu vejo aqui comunicação inclusive somos regidos por mercúrio né virginianos então assim comunicação é com a gente mesmo apesar da gente ter essa energia assim meio da caverna mas quando a gente se comunica a gente se comunica direitinho mas aqui eles estão falando fale com amor e seja ouvido cuidado aqui com a intensidade da comunicação hein não vai quebrar o pau na casa de noca tá bom entre tapas e beijos aqui não pelo amor de Deus tá bom virginianos espero que você tenha gostado se você gostou deixa seu like comenta compartilha vontade muito obrigada pra você que chegou até aqui se inscreva se você gostou da vibe ainda não é inscrito e eu vejo você no próximo vídeo ou na leitura de aprofundamento um beijo tchau tchau